No dia 18 de maio de 1973, um crime chocou o Brasil. Na cidade de Vitória, no Espírito Santo, a menina Araceli, de 8 anos de idade, foi sequestrada, violentada e morta. A data, então, foi escolhida como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E para ajudar no combate a esses crimes, diversas ações de conscientização começaram no último domingo e vão até o fim da semana em todo o país. São quase 2 mil atividades. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Domingo no parque é assim, pura diversão para a criançada. Mas esse foi um dia diferente, de levar aos pais e a toda a sociedade a importância de combater os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi o início da mobilização nacional Proteja Brasil. Essa atividade de hoje é exatamente nessa direção do quanto que a gente precisa de conscientizar a população, conscientizar, inclusive, as vítimas dos seus direitos e garantir um atendimento, um atendimento de qualidade. A conscientização deve ser feita todos os dias, como pedagoga, trabalho em uma cidade do entorno. E praticamente toda semana eu escuto relatos de abuso contra crianças e adolescentes, principalmente feito por aquelas pessoas que mais deviam confiar, que são os pais, os tios, os padrastos, as madrastas. Até o fim dessa semana estão previstas diversas ações de mobilização como essa em todo o país. São caminhadas, carreatas e outros atos públicos para conscientizar a população sobre a importância de proteger as crianças e adolescentes contra a violência sexual. Tem quase duas mil atividades acontecendo em todo o Brasil durante essa semana. São seminários, são palestras, são marchas. Em cada cidade adaptou, de acordo com a sua realidade, a forma de expressar a sua adesão a esse movimento. E com a proximidade de grandes eventos internacionais aqui no Brasil, a atenção deve ser redobrada, de acordo com essa psicóloga. A gente está prestes a receber grandes eventos de Copa do Mundo, Olimpíadas de 2016. A gente sabe que o número de pessoas circulando no país vai aumentar, então isso vulnerabiliza crianças e adolescentes. Então é importante a gente estar agindo na prevenção para que esse tipo de violação seja denunciada e a gente possa identificar e já agir previamente. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, de 2011 a 2013, as 12 cidades-sede da Copa do Mundo registraram quase 15 mil denúncias ao Disque 100 de abuso sexual de crianças e adolescentes. E mais de 3.600 denúncias por exploração sexual, crime com fins sexuais e lucrativos. A cidade do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar no ranking e Cuiabá em último. O Disque 100 é um serviço de utilidade pública que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser anônima. Alguma coisa suspeita tem que realmente denunciar, porque criança não é feita para abusar. Criança foi feita para brincar e para ficar no colo de vó, muito carinho. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser anônima.